dia 19 de fevereiro acabei de passar o forte peixe no espaço é um pasto de mendicola misturado com MG5 e mambaça está baixo hoje é 27 de março que foi passado o forte peixe em fevereiro o mendicola com MG5 hoje dia 17 domingo de páscoa está fazendo 60 dias foi passado o ferro de peixe e aí 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 Obrigado.